E aí, você bebe água? Bom, sabe por que que nós nutricionistas batemos tanto em cima dessa tecla? Bebe água, se mantém hidratado, não é à toa e também não é frasezinha clichê não, eu vou explicar o porquê. Sabe que foi feito um teste, não é só imaginação da nossa cabeça, foi feito um teste com um grupo de estudantes que ia fazer uma prova, tá? Para um grupo, foi fornecido aí cerca de dois copinhos de água, totalizando 700 ml de água. E para um outro grupo, então, foi só avaliado como é que ia se sair nesse teste sem hidratação. Pasmo em vocês, o grupo hidratado saiu 15% melhor do que o grupo que não tinha bebido água e foi assim para ser avaliado. Então, gente, o que que quer dizer isso, né? Quem bebe água é mais inteligente, ou pelo menos 15% a mais. Não, mas não é só isso. Além da gente desempenhar as nossas funções bem melhor, de uma forma muito mais eficiente quando a gente se mantém hidratado, e eu não estou falando de uma sede muito severa, eu estou falando é daquela boquinha seca que a gente sente quando fala demais, quando se expressa demais, ou quando simplesmente raciocina demais, né? Porque tudo isso faz com que a gente utilize água, né? O nosso corpo só funciona se ele estiver devidamente hidratado. Então, tudo isso a gente faz melhor através de um simples copo de água. Além disso, os nutrientes da nossa alimentação, eles são melhores absorvidos. Há exemplo da proteína que é hidrossolúvel. De nada adianta ficar aí comprando marcas de suplemento de proteína carérrimos se não se hidratar, não vai conseguir absorver. Então, para que a gente também tenha lá o resultado na academia que a gente quer, para que o nosso músculo possa responder da melhor maneira, precisa de água. O músculo só responde com hidratação. Para que ele cresça, eu preciso reter líquido dentro dele. E a gente usa aí alguns suplementos que ajudam nessa retenção hídrica dentro do músculo, para que as células possam responder melhor aos nossos estímulos. Mas eles também só vão funcionar com água. Então, para de ter preguiça, anda aí sempre com uma garrafinha, vai para uma reunião, pede um copinho d'água, deixa na tua frente. Vai lembrar de consumir. O importante é estar sempre tomando. Ah, e se esquecer, não adianta fazer uma ingesta muito grande de água para compensar lá os 2 litros que a Nutri falou. Tem que ficar fazendo isso ao longo do dia e porcionando melhor. Senão, só vai acelerar a diurese e fazer mais xixi. A hidratação, que é bom, não vai acontecer. Só se ela for bem diluída ao longo do dia. Então, um brinde com água.